E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim, Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica Tietro Bravo com pedal de freio duro, pesado, tá? Todas as vezes que você tá andando com o carro Você pisa no freio, você percebe que o pedal ali tá muito duro, tá pessoal? Que pode ser isso aí e como solucionar o problema, tá? Lembrando aí que essa dica vai servir pra toda a linha Fiat, pessoal, toda a linha Fiat sem exceção Fiat Bravo, Fiat Línea, Punto, Palio, Siena, Estrada, Uno, Ideia, gente, sem exceção, todos os veículos Fiat, tá? E também essa dica vai servir pra todos os demais veículos de todas as marcas, de todos os modelos e com qualquer motorização Seja freio ABS ou seja freio comum, freio convencional, tá certo? Esse carro aqui, nós estamos com ele aqui pra dar o exemplo apenas pra isso, tá? Esse carro não tá com esse defeito, tá? É um Fiat Bravo 1.8, 16 válvulas e Torque, o ano 2012, tá certo? E tá com o sistema de freio perfeitamente A gente já até fez uma revisão há um tempo atrás aí, tá tudo certo, Sérgio Lopes, tá bom? Vamos apenas usar como exemplo Gente, no caso do pedal de freio duro, pesado, com o motor funcionando Tá certo? Não existe nenhum outro componente que faça esse mesmo sintoma Nesse caso aqui dessa dica, eu vou direto ao ponto mostrar pra vocês o que é Porque não existe nenhum outro componente, como eu já falei, que faça esse sintoma Somente um faz o sintoma de quando o carro tá funcionando Funciona o motor, vai andar e o pedal fica duro, tá certo? Só existe um Que é o servo freio, conhecido também como hidrovácuo Deixa eu olhar na frente e mostrar pra vocês, tá? O que é o hidrovácuo Porque eu também vou falar quais são os problemas que podem ocorrer com o hidrovácuo Que é um problema interno dele, pode ser um problema do próprio hidrovácuo Mas pode ser uma falsa entrada de ar, tá bom? A gente já vai falar sobre isso, olha O seguinte aqui Tá aqui, certo? O motor, pra vocês terem uma visão geral Gente, ó Servo freio ou hidrovácuo Essa peça preta aqui, essa bola preta aqui, ó Com o nome Bosch Aqui atrás do reservatório do fluido de freio, tá certo? Gente, todo carro tem servo freio Todo carro, tá certo? Eu nunca, em 15 anos de profissão, peguei um carro Que não tenha servo freio, tá? Carro que eu faço em linha leve, tá? Porque quando você parte pra caminhões Carros de isolinha pesada Vai ter muitos que realmente não tem Outro sistema Sistema de freio A Não vai ter hidrovácuo, tá bom? Todos eles, na verdade Não vai ter Mas a linha leve de passeio Todos eles vai ter servo freio Seja com freio ABS Ou seja com freio convencional Ele vai ter o servo freio, o hidrovácuo, tá bom? Qual é a função desse servo freio, desse hidrovácuo? É justamente isso Deixar o pedal de freio leve Ele vai usar o vácuo A sucção que o motor produz durante o funcionamento Quando você funciona o motor O motor, gente, ele é um aspirador de ar, tá? Quando você funciona o motor Ele aspira por aqui Se você tirar essa mangueira aqui E aí colocar a mão aqui Você vai ver que ele vai querer sugar a sua mão aqui pra dentro do motor Tá certo? Então é um aspirador muito forte Muito potente Então ele aspira Então Esse 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 vácuo que o motor produz Essa sucção que o motor produz durante o funcionamento Ele é usado aqui, ó No servo freio Em conjunto com o servo freio Tá aqui a mangueira, ó Essa mangueira aqui, ó Tá? Essa mangueirinha aqui embaixo aqui é do servo freio Ela é conectada no Sistema de admissão No coletor de admissão Aqui do motor Tá? Pra justamente o motor puxar Aspirar Um diafragma que tem aqui dentro do servo freio E esse diafragma Ele vai exercer uma pressão ali Tá? Sobre o pedal de freio Puxando o pedal de freio pra baixo Quando você pisa no freio Ele vai ficar bem levezinho Por quê? Porque o hidrovácuo O servo freio Tá até ajudando Ele tá puxando também o pedal de freio ali Através do vácuo Que o motor cria A da sucção que o motor cria Tá certo? Então É... 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 Quando esse servo freio Ele dá um problema Algum tipo de problema Ou nele Ou externamente Que eu vou falar já já O pedal endurece Não tem outra coisa, gente Pedal endureceu Ou hidrovácuo com defeito Ou uma falsa entrada de ar Tá certo? Agora Que falsa entrada de ar O que pode ser isso? Que pode estar ocorrendo aí Com esse servo freio? Gente, como eu já falei Mostrei Perceba que essa mangueira Deixa eu aproximar aqui Ela tem uma borracha No pezinho dela Uma borrachinha de vedação Pode observar que ela tem Uma borrachinha ali De vedação É justamente essa borracha Que veda A conexão aí da mangueira Tá? Do servo freio Se essa borracha rasgar Eu já peguei várias Já peguei as contas De quantas vezes Eu peguei essa borracha rasgada Com o tempo de uso Ela se rasga Ela perde vedação Tá certo? Então quando essa borracha rasga A gente Fica dando uma falsa Entrada de ar Por aí Tá certo? E aí o que acontece Às vezes o motor Fica acelerando Uma marcha lenta Subindo, descendo Muitas vezes Até quando você pisa em brejo O carro morre Estanca, apaga Tá certo? E o RPM A rotação do motor Na marcha lenta Ele fica alterando O carro fica Hum, hum, hum Fica acelerando sozinho Vez em quando E você não sabe o que é Tá certo? E junto Em paralelo Com esse sintoma De ficar acelerando De ficar alterando A marcha lenta Ele também vai ficar Endurecendo o pedal De freio Tá bom? Então se isso estiver Acontecendo no seu carro Gente, vem verificar Aqui essa mangueira Quando não é aquela Conexão de borracha ali Que tá rasgada É a própria mangueira rachada Essa mangueirinha rachada Ou desencaixada ali Do O mal encaixada Mal conectada ali No Conector da admissão Tá bom? Então checa logo Essa mangueira Essa borracha Essa vedação Pra ver como é que tá Porque muito provavelmente Vai ter defeito Nessa conexão aí E aí provoca Todos esses sintomas Que eu já falei pra você Outra coisa que pode ocorrer também É Um defeito Do próprio Servo freio Do próprio hidrováculo Dentro dele O diafragma furado Rasgado Por tempo de uso E aí o que é que acontece Ele Também provoca Uma força entrada de ar Ele provoca o mesmo sintoma De quando essa mangueira Tá fora Tá com problema A borrachinha de vedação E geralmente você sente Você percebe Que a rotação do motor Altera A marcha lenta altera Quando você pisa no freio Tá? Você pisou no freio Você percebe Que o carro acelera O motor Sobe a rotação Então se você estiver Percebendo isso Ou levemente Ou forte Ele sobe forte A rotação Vai ser o hidrováculo Rasgado O diafragma Com problema interno Qual a solução disso? Ou substituir hidrováculo Ou recondicionar O hidrováculo Se você conhecer Na sua cidade E tiver Alguma empresa Que recondiciona Tá? Minha recomendação É sempre colocar Novo e original Porque novo é novo Mas se você não encontrou No mercado O hidrováculo Do seu carro A única solução Vai ser De fato O recondicionar Que fica também Muito bom o serviço Dependendo do profissional Que vai executar Tá bom? Mas o fato é esse Vai ser o problema externo A mangueira ali Do hidrováculo Ou problema interno O hidrováculo rasgado Sabe como é que você Consegue identificar Também Quando o hidrováculo Tá com problema Rasgado O diafragma Além dessa questão De quando pisar no freio O carro ficar acelerando Você fica escutando Você fica escutando A outra forma É você escutar Principalmente a noite Se você A noite na sua casa Você fecha os vidros Do carro E vai pra dentro Do carro Funciona o motor Você vai Baixar ali o ouvido A cabeça ali próximo Baixar a cabeça próxima Ali é o pedal Do freio E você Se o O Diafragma Tiver rasgado Você vai ficar escutando Um barulho Um barulho semelhante Muito parecido Como se fosse um barulho De pneu furado Sabe quando o pneu Tá furado Vazando o ar Ele não faz aquele barulho Não é o Pois bem O Diafragma Rasgado Ele faz um Barulho Igualzinho Semelhante Ao barulho De pneu furado Agora Tanto o diafragma Como também Se essa mangueira Estiver fora Se a mangueira Estiver fora A mangueira Estiver rachada Borracha rasgada Mal conectada No coletor Da dimissão Também vai fazer O barulhinho Parecido Barulho De pneu Furando Furado Vazando o ar Tá certo gente Então pessoal É isso aí Se liga aí Pedal de frio duro Não tem outra coisa Ou mangueiras Fosso entrada de ar Ou hidrováculo Com defeito Tá bom Bato muito nessa tecla Repeti várias vezes Pra você Fixar bem a ideia Tá certo Então gente Era essa dica Que eu tinha pra dar Tá ok Eu espero que eu tenha Conseguido ajudar De alguma forma Se eu conseguir te ajudar Por gentileza Deixa seu like Tá certo É muito importante pra gente A gente ajuda com as dicas E vocês Nos ajuda aí com o like De vocês Tá certo Se você é novo no canal Tá chegando agora Se inscreve aí no canal Pra dar uma focinha pra gente Tá Se inscreve aí E não esquece de ativar O sininho das notificações Pra o YouTube Te avisar todas as vezes Que a gente postar um vídeo novo Beleza pessoal Compartilha nossos vídeos aí Com amigos Com parentes Com todo mundo que você conhece Tá certo Na descrição desse vídeo Logo na parte de baixo aí Tem um link azul De cor azul Um linkzinho Você pode clicar nesse link Sem compromisso Pra conhecer um curso de mecânica De automóveis Para iniciantes Que a gente deixou aí Você clica E já vai ser direcionado Pra página de apresentação Do curso E você vai conhecer Sem compromisso E vai ser pra você Beleza Então Pessoal é isso aí Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Do canal MS Dicas Automotiva E até o próximo vídeo Obrigado.